Pessoal, hoje é o primeiro dia de aula da Juju. Eu vou acordá-la agora pra gente poder ir pra escola. Eita! Chamá-la. Eu deixei tudo preparadinho ali pra ela já. Só pra ela vestir. Juju? Juju? Ei, bonita. Acorda. Vai pra aula. Olha, um pouquinho. Tá na hora. Na verdade, já tá mais que em cima da hora. Tá muito claro. A Joutalie dormiu com o seu pijama do seu aniversário de 10 anos. Olha aqui. Foi uma festa do pijama. Então, agora a Juju já vai vestir seu uniforme, né, filha? Tá bom. Enquanto ela se veste, eu vou pegar alguma coisinha pra ela comer. O que você quer comer, filha? Então, congelei. Tá, então se veste aí que eu já volto. É, bom. Pessoal, eu já vesti aqui meu uniforme e hoje é dia 20 de janeiro. Que é o dia que começa as minhas aulas. Só que eu não sei que dia esse vídeo vai pro meu canal. Porque a minha mãe, ela demora um pouquinho pra editar os vídeos. Então, eu acho que vai demorar um pouquinho. Mas eu espero que ele saia lá. E eu já escolhi aqui minha meia e meu tênis. Olha só. Mas, gente, é, eu não tomo banho de manhã porque agora eu tenho a mãozinha. E tem duas pessoas pra arrumar de manhã. Só que mesmo que eu me arrume, vai demorar demais. Aí, eu teria que acordar um pouco mais cedo pra poder tomar banho. Porque é difícil acordar tão cedo, né, gente? Aí, eu não tomo banho. Olha só, pessoal. Essa meia que eu escolhi. E o tênis que tá aqui no chão. Eu gosto muito dessas meias longas. Eu acho muito bonitinho. Olha. Lichinha de arco-íris essa manhã. Pessoal, eu já calcei o tênis. Agora eu vou arrumar minha cama. A cama já está lindamente arrumada. E eu também já tô arrumada. Pessoal, pra qual ano vocês vão? Eu vou pro quinto ano. E eu vou postar uma foto lá na minha comunidade e no meu Instagram. E vocês me falam pra qual ano vocês vão este ano de 2020. E que dia começam as aulas de você. E se ainda vão começar ou se já começaram. Então, vamos lá. Pessoal, como vocês podem ver, aqui não é a mesa da cozinha. Mas eu vou comer, né, aqui pra andar mais rápido. E é um pãozinho com geleia de goiaba. E olha só, pessoal. Aqui em cima já estão os livros da Juju. Eles ainda não estão indo. E ainda falta encapar. Aqui as coleções da Juju de Estabilo. E anda logo, filha, senão você vai atrasar. Porque ela tá comendo geleia de goiaba no pão. E aí, o que você achou? Um gosto de goiaba. Gente, geleia de goiaba que tem gosto de goiaba. E aqui tá a mochila dela. Me dá uma luzinha. Você tá arrumadinha já. Prontinho, pessoal. Eu já tomei café. E agora eu vou lá no banheiro escovar o dente. E terminar de me arrumar. E aí? Agora vou pentear o cabelo Eu apertei o cabelo assim, gente Eu separo aqui no meio E apertei aqui do lado Gente, a Manu ainda tá ali dormindo Olha aqui Tá aqui Gente, o meu pai ele já vestiu a Manuzinha E já passou o sapato nela E agora a minha mãe vai arrumar o cabelo dela E a Manu dorme aqui na cama junto com meus pais Porque ela ainda é muito pequenininha pra dormir na cama comigo, né Manu? Aí ela fica com saudade Só que agora ela é meu gatinho Manu, olha aqui O que você tá achando do seu penteado? Não Tá ficando bonito? Não Você tá tão lindo Tá bom Oi Não Oi Oi Gente, eu tô muito feliz que a Manu vai estudar na mesma escola que eu E ela já arrumou o cabelinho dela Que a minha mãe arrumou Olha só que cabelo lindo de rabo de cavalo Vamos, Manu, comer? Eu não quero comer Nem gelatinho nem bolacha Nem gelatinho nem bolacha Não tem gelatinho de bolacha Então vamos arrumar a lancheira Vai pra colinha Então tá bom Vamos A Manuzinha aqui só um suquinho, né Manu? Tá gostoso? O suco é muito bom Tá gostoso? Não te pulando É, te pulando Não, não, não As nossas mochilas já estão arrumadas E agora a gente vai sair, né Manu? E já está arrumada Por isso eu vou querer Obrigada É um abraço Um abraço Me ajuda aqui Vem, Manu Sim Tem que segurar no preto Tchau Tchau Tchau, Manu Tchau Tchau, bonita Até mais tarde Já estou aqui no carro Com a Manuzinha Fala Oi, gente Oi Ela está comendo um iogurte Dentro de um morango E agora a gente está indo para a escola Né? Né, para poder Mudar Jogar Vamos jogar nisso A gente já está chegando na nossa escola Porque ela é pertinho de casa E a gente vai poder brincar Ver nossos amigos Estudar Com a professora E fazer várias coisas Eu estou muito ansiosa Você está ansiosa, Manu? Uhum Uhum Então Vocês vão ver Quando a gente chegar lá Vamos lá, filha Vamos, Manu Vamos, Manu E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL